Confiante de que as pesquisas estão corretas e de que Lula está mesmo na liderança das intenções de voto, o PT passou a defender a redução do número de debates na campanha presidencial. Dirigentes partidários querem que veículos formem pools para esses eventos, com o argumento de que a quantidade de convites já é enorme e que deve crescer ainda mais nos próximos meses. Isso, alegam, acabaria restringindo muito o tempo para a campanha de rua e viagens pelo país. O partido também já começou a pensar na comunicação da campanha presidencial. O mote é resgatar uma suposta felicidade e o alegado orgulho dos brasileiros nos anos em que a legenda governou o país. Olha, há muito o PT entendeu ali, entre eles, de que vai ganhar eleição. As pesquisas feitas até agora estão endoidando os petistas e eles já estão pensando na formação do futuro governo e querendo fazer uma eleição secreta ou rápida demais. Veja bem, não é só essa ideia de reduzir ao máximo, talvez nem ir aos debates eleitorais, não. Vai muito além do que isso. Pesquisa artificial, popularidade artificial, um homem que não pode sair na rua porque roubou o povo e talvez uma votação artificial, deve estar sonhando. E aí não tem debate. Agora, no caso do Lula, o único debate que ele precisa travar é com a polícia. É um ladrão, um criminoso, condenado e descondenado pela máxima corte, onde ele tem muitos amigos. Se o Brasil não cair, de fato, num mundo da fantasia, da fantasia da delinquência, o único debate que o Lula tem que ter é com a polícia. Eu não acho que o PT se convenceu de que o Lula está eleito, não. O PT tem o que esconder. Guilherme lembrou aí alguns assuntos que o PT terá de enfrentar nos debates, sou candidato do PT, e é difícil você achar que vai levar vantagem nos debates em que você é o bandido. O Lula será chamado de ladrão sem poder processar o autor da acusação, porque ele é, comprovadamente foi condenado por isso. O PT terá de, por exemplo, dizer quais serão os ministros de um possível governo Lula. Quem eles vão indicar para as duas vagas que surgirão no Supremo Tribunal Federal? Quem? Quem vai ser o ministro da Defesa? Quem vai para o BNDES? Quem vai ser o ministro da Infraestrutura? Para tocar aí as obras que vêm sendo conduzidas admiravelmente ali pelo ministro Tarcísio. Como é que será a equipe do Lula? Ele já anunciou o Mântega, já ameaçou o Brasil com a volta do Mântega. Mas o Mântega não dá palpite, não manda nada. É o Lula, um grande conhecedor de assuntos econômicos, e acaba falando e determinando o que fazer. Mas e as outras áreas que foram saqueadas durante os governos do PT? Como é que o Lula vai justificar a indicação da Dilma? Ele, Lula, foi favorecido por uma situação econômica estável e internacional que não se repetirá. Foram dez anos sem que qualquer país quebrasse. O Fernando Henrique, antes dele, enfrentou três quebras de nações aí importantes. E o Lula não. E mesmo assim fez o trabalho que resultou na real herança maldita, que acabou caindo no colo do Temer, de passagem, e agora no presidente Bolsonaro. Bolsonaro, nós sabemos quem os outros candidatos, quem será nomeado pelos outros candidatos para cargos importantes. O Bolsonaro anuncia quem vai nomear. E o PT? Quem é que vai atender aos interesses do PSOL no governo? Quem vai conduzir a política externa? Nós vamos voltar a perder dinheiro em negociatas com Cuba, com a Venezuela? Vai ser assim? E eu digo o seguinte também, acabei de voltar de oito dias aí de folga emocionado com as manifestações. De apreço que eu vi no sul da Bahia. Da parte de vários, de incontáveis turistas de outros estados e baianos. Eu sou de um tempo em que a gente não precisava de pesquisas. A gente não precisava errar com pesquisas. A gente acertava com o instinto que todo jornalista deve ter. E que é um instinto aperfeiçoado com um contato direto com a população. Eu posso afirmar hoje que o ACM derrotará, o ACM Neto derrotará na Bahia o Jacques Wagner. Não precisa de instituto de pesquisa, não, que somente, que vende porcentagens. E também continuei alarmado com o fenômeno que só existe no Brasil. O candidato favorito das pesquisas não tem eleitores que se declaram eleitores dele. Não encontrei ninguém que votasse no Lula. Ninguém. Encontrei a gente que vota até no Círio Gomes. Agora, os que votam no Bolsonaro declaram o voto. E os que votariam, segundo os institutos de pesquisa no Lula, esses continuam em quarentena. Então eu queria também agradecer em nome desse timaço aqui aos cumprimentos que me pediram que fossem transmitidos. E eu posso dizer que o nosso programa aqui tem essa plateia nacional simplesmente porque conta a verdade.